Eram cem ovelhas, junto ao aprisco Eram cem ovelhas, que o pastor cuidou Porém, numa tarde, ao contá-las todas Nem faltava uma, nem faltava uma E triste chorou As noventa e nove, deixou no aprisco E pelas montanhas, procurá-la por Encontrou gemendo, tremendo de frio Curou suas feridas, pois logo em seus ombros E ao rei de o autor Essa mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje, o pastor amado Sará suas feridas, coloca em seus ombros E lhe quer salvar Filhos de Abraão Não te atemorice Pois Deus é contigo E vai te ajudar Pois na tua prova Em que estás agora Não te atemorice Não te atemorice Pois Deus é contigo E tu terás vitória